Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula vai ser sobre o IMC. O que significa IMC? Índice de Massa Corpórea ou Índice de Massa Corporal. O IMC tem a função de quê? De ver como está distribuído o seu peso para a sua altura. É feito um cálculo para isso, para a gente ver se você está com sobrepeso, sobrepeso, se está acima do peso, ou se você está com algum grau de desnutrição, está abaixo do peso, ou se realmente você está com um peso mais excessivo, com obesidade. E aí a gente utiliza essa regra do IMC. Como vai ser essa regra? A gente vai utilizar uma fórmula, que é o seu peso dividido por sua altura ao quadrado. Como é sua altura ao quadrado? É você multiplicar a altura por ela mesma. Mas aí a Pró Terezinha vai explicar melhor como fazer e calcular esse índice. E a gente também vai disponibilizar uma tabela para vocês verem se vocês estão acima, abaixo ou com o peso ideal. Dando continuidade do professor Itamara, eu vou estar dando um exemplo de como montar para vocês aprenderem a montar e fazer o IMC, o cálculo. Aqui o exemplo é de uma pessoa de 80 quilos, e sua altura, 1,80 m. Aí aqui vai a fórmula. O IMC, aí é 80 dividido por 1,80 ao quadrado. Então, primeiro eu faço o cálculo ao quadrado, é você multiplicar ele por ele mesmo, respeitando a vírgula. Se você pegar a calculadora e fazer direto sem a vírgula, você não vai ter resultado. Então, você pega a calculadora do celular mesmo, 1,80 com a vírgula, vezes 1,80, que vai dar 3,24. Aí pega o 80 dividido pelo resultado que deu aqui, 80 dividido por 3,24. Aqui, quando vocês fizerem, vai dar um monte de número. Então, você só pega duas casas após a vírgula. No caso, essa pessoa está com 24,69. Ela está no peso ideal. Para você saber o peso ideal, a gente vai estar disponibilizando a tabela, em seguida, no vídeo, vai estar. Você vai fazer o cálculo e vai lá e olha se você está no peso ideal, ou acima, ou abaixo, ou se está normal. Então, como é? A pessoa, como que eu vou saber a minha altura? Todo bairro tem um postinho, você vai lá, pede para a enfermeira, fazer o meu peso e a tua altura. Leva uma caneta e um papelzinho para você estar copiando. Quem tem em casa uma fita métrica, também pode estar fazendo em casa. E o peso, quando estiver passando em frente a uma farmácia, sobe na balança e pega esse peso. Vai estar fazendo, calculando e enviando para a gente. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.